Amém. Se precisar, a terra sim, eu vou descer e me humilhar, vou me mostrar, diante do altar, eu quis adorar. Eu vou adorar, vou exaltar, deixo a flor, eu vou cantar. Eu vou adorar, vou exaltar, deixo a flor, eu vou cantar. Eu não adoro, conto o Jeová. Eu não adoro, conto o Jeová. Eu adoro, conto o Jeová. Eu não adoro, conto o Jeová. Amém. Se precisar, a terra sim, eu vou descer e me humilhar, vou me mostrar, diante do altar. Eu não adoro, conto o Jeová. Eu não adoro, conto o Jeová. Eu não adoro, conto o Jeová. Eu deixo na mão, eu vou me juntar, eu não abenço, como por Jeová.